Olá, boa tarde. Toma posse hoje o novo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff, que vai participar da cerimônia de posse daqui a pouco. Quem vai acompanhar a cerimônia é a repórter Isabela Azevedo, que nos traz mais informações. Boa tarde, Isabela. Olá, Daniela. Boa tarde. Boa tarde a todos. Acontece logo mais às 5 horas da tarde a posse de Rodrigo Janot no cargo de Procurador-Geral da República. Ele foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff, que acatou a sugestão da Associação Nacional de Procuradores da República. No fim de agosto, Janot passou por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E em setembro, no dia 10 de setembro, teve o nome confirmado no plenário da casa. Janot é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em Direito Comercial, Direito Ambiental e do Consumidor. Ele ingressou na carreira de Procurador da República em 1984 e já foi presidente da Associação Nacional de Procuradores da República. Obrigada, Isabela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.